Você sabia que os sons podem ser um incômodo, por exemplo, para pessoas com transtorno do espectro autista? A TV Leste conversou com especialistas sobre esse assunto. Sons do trânsito. O barulho do ventilador. Outros sons também podem ser impactantes demais para algumas pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. As pessoas nessa condição podem desenvolver hipersensibilidades aos sons. Algumas pessoas possuem dificuldade no processamento sensorial. Então, alguns autistas até relatam, eles bem escutam ou eles bem nos olham. Então, a dificuldade, às vezes, é a manutenção do contato visual. Então, a hipersensibilidade ao som, ela acontece pela dificuldade de coordenar esses sons. Então, alguns sons vêm de uma maneira muito aversiva. Alguns sons vêm de uma maneira muito impactante e incomodam. Então, a reação do autista, principalmente as crianças, podem ser chorando, fazendo uma birra, gritando e colocando a mão no ouvido. Então, se coloca a mão no ouvido, a gente tem alguma coisa que está incomodando. Então, hoje nós já temos abafadores de ruído, que é muito interessante. Então, no contexto, por exemplo, de sala de aula, o uso do abafador de ruído é importante, né? Pela natureza do contexto escolar, do intervalo, dos recreios, aquela coisa toda, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele traz algumas características e algumas condutas. E algumas pessoas do espectro podem ter essa hipersensibilidade ao som. E aí o abafador de ruído é interessante. Não importa se alto ou baixo, os sons têm grandes impactos para as pessoas com TEA, como afirma essa psicóloga e professora da Universidade Vale do Rio Doce. Não existe um som específico. O som, nós estamos aqui nesse ambiente, tem os sons aqui. Então, para o autista, vem tudo junto. E às vezes vem numa dimensão maior. Então, é claro que uma situação, por exemplo, intervalo de escola, que tem muitas crianças correndo, gritando, brincando, isso aí pode para ele ficar mais gritante, mais impactante. Mas não existe um som específico. É um acúmulo de sons que vem e aí ele não tem aquela facilidade de fazer o processamento, diferenciação. Aí vem tudo de uma vez. Aí pode dar a microfonia, um barulho mais agudo e às vezes até dói os ouvidos. E aí ele coloca a mão no ouvido, né, para poder se proteger daquele tanto de barulho que está ali. Tapar os ouvidos com as mãos ou gritar, mesmo não tendo um som muito alto, pode ser alguns dos sintomas que a família deve ter atenção nas crianças com transtorno do espectro autista. E a partir daí, buscar a ajuda de um profissional. É bom a família estar observando, os pediatras, né, e para os primeiros sinais a gente procurar intervenções para a gente melhorar a qualidade de vida da pessoa com espectro autista, nesse lugar de conviver no mundo onde tem barulhos tão diversos e tudo mais. Então, em bebês a gente já consegue identificar alguns sinais. Este otorrinolaringologista atende diversas pessoas com transtorno do espectro autista, com sensibilidade ao som. Segundo ele, exames apontam o grau da sensibilidade e o paciente é encaminhado ao tratamento. Cabe a nós pesquisar, através de exames, essa sensibilidade auditiva, descobrindo assim qual é o limiar de desconforto auditivo daquele paciente e a partir daí, propor tratamentos para melhor adaptação. Em casa, no ambiente de trabalho, nas escolas, propor sempre ambientes em silêncio, com o mínimo de ruído possível, para que essas pessoas portadoras do transtorno do espectro autista sejam mais incluídas nesse cenário.